Vamos lá? Piratininga no ar, vamos lá! São José dos Campos, aquela reconstrução, aquela cidade dos sonhos que todos nós, que é a cidade que as pessoas esperam. Vai dar bastante trabalho, eles vão ter que fazer um esforço enorme e vai precisar da compreensão de todos, dada a gravidade da situação. Mas eu tenho enorme confiança no Felício e no Ricardo, e essa nova Câmara de Vereadores, eu tenho certeza que ela vai dar esse voto de confiança para que eles, através desse trabalho, possam botar São José nos trilhos de novo. Vamos continuar conversando com o Cury aqui. Cury sempre muito cortês, muito gentil com a gente. Uma expectativa, a gente percebe áreas novas, Cury. Você já passou por isso também, a gente percebe que São José, parece que tudo está diferente. Vamos retomar? É isso, olha, o Felício e o Ricardo, eles têm toda a competência, eles têm a confiança da população, têm a minha confiança de poder, a partir de hoje, reconstruir São José, retomar. E eu percebo esse clima realmente, as pessoas estão esperançosas. E nós temos que ter esperança, Ferreira, não só aqui, mas no Brasil. Nós precisamos sair dessa situação. Eu tenho certeza que eles, através de muito esforço e dessa confiança, vai trazer uma São José que todos nós queremos. Cury, você é a voz de São José lá em Brasília. Esse clima, cara, nós nunca vimos o Brasil nessa situação. Há esperança para o Brasil? Há a possibilidade de, em médio, curto, espaço de tempo, a gente tentar retomar esse país? Ó, Ferreira, é um momento duro, mas necessário. O Brasil precisava passar por essa limpeza. Essa limpeza só começou. Agora, vamos dizer a verdade, né? Já foi uma presidente embora para casa, já foi um presidente da Câmara destituído e preso. As coisas estão... Nós estamos fazendo a limpeza necessária que o Brasil precisa. E ela só começou. Então, durante o processo de depuração, é um processo dolorido. É que nem eu falo, a perna estava gangrenada, né? Você vai limpar a perna, limpar a gangrena é feia, né? Você tem que limpar, passar água aburicada, você tem que fazer todo um processo... É duro naquele momento. É esse o processo. Mas é importante fazer isso para que a perna possa ser recuperada. É importante que o Brasil se recupere. Então, nós vamos continuar tendo dias difíceis pela frente, precisa fazer as reformas, nós precisamos enxugar o governo, cortar as gorduras, para que ele possa se dedicar àquilo que é importante para as pessoas, que é saúde, educação, segurança pública e parar de gastar dinheiro com um monte de besteira, né? Corrupção, emprestar dinheiro para os amigos, foi o que aconteceu no governo do PT. Nós contamos com você lá, viu? Eu estou lá, estou trabalhando. Estou lá, eu represento vocês com muito orgulho e vou continuar trabalhando sim. Esse é o Eduardo Cury, ó, nosso deputado lá em Brasília. Tá? Vamos continuar mostrando aqui, vamos lá.